Pai do Senhor Jesus, eu sou o pastor Márcio Santos da Escola Teológica Xemar e aqui estamos para mais uma dica do nosso projeto Dica de Livro A dica de livro de hoje, depois de já termos aqui apresentado livros que tratem de avivamento livros que tratem sobre oração, hoje eu quero indicar um livro do gênero das biografias mas não apenas uma biografia, 20 biografias em um único livro Sim, este livro é sem dúvida um dos maiores clássicos da literatura cristã eu estou me referindo a Heróis da Fé Heróis da Fé de Orlando Boyer, como disse um clássico, um dos livros mais vendidos no Brasil traz a biografia de 20 homens extraordinários mas foram extraordinários não em virtude da sua própria grandeza mas embora fossem homens pequenos, humanamente falando mas se entregaram de uma forma extraordinária nas mãos de um Deus grande, um Deus que não conhece limites este livro traz a biografia de alguns pré-reformadores, reformadores, pregadores, missionários dentre os quais destaco aqui Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, Charles Spurgeon David Brainer, Woodson Taylor, John Wesley entre outros, Jonathan Edwards, homens que marcaram a sua geração pelo compromisso que tiveram com Deus e pela forma como realizaram a obra de Deus então são homens que nos inspiram, suas biografias nos inspiram fortalecem a nossa fé porque nós conseguimos contemplar o quão poderoso é o nosso Deus e como ele pode fazer coisas grandiosas com homens pequenos mas que se entregam nas mãos dele este livro já desde há muito tem me inspirado eu acho muito pouco provável que você ainda não tenha lido este livro mas se não o fez, não perca essa oportunidade adquira e leia esta obra leia este livro, Heróis da Fé porque a sua fé vai ser impactada, fortalecida literalmente edificada você vai conhecer a trajetória desses homens e vai através dessas biografias com certeza também chegar mais perto de Deus então esta é a dica de hoje a nossa terceira dica na nossa série do projeto Dica de Livros Heróis da Fé Dica de Livros Dica de Livros